A Casa Correio Grande do Norte contou com um projeto que resgata o aconchego das antigas salas de café do período colonial. Com o uso de elementos contemporâneos no mobiliário e nos revestimentos, o living do café foi assinado pela arquiteta Socorro Galvão e pela design de interiores Paula Corrêa. Confira. Eu sou Socorro Galvão, arquiteta junto com Paula Corrêa, design de interiores. Fizemos o living do café e a gente vai apresentar agora para vocês. O living do café foi inspirado nas antigas salas de café, que no período colonial eram utilizadas para esticar o bate-papo após um jantar entre amigos. O projeto contempla uma sala de café contemporânea. O destaque do projeto está para o Quartizito Nero da Mármore Limitada, onde reveste três paredes do ambiente. Continuando, a gente procurou utilizar a madeira para dar um certo aconchego ao ambiente. E nós procuramos fazer com que esse ambiente ficasse mais limpo e ficasse mais elegante. Então, a gente utilizou o carvalho-mel nos painéis e utilizamos nas bancadas também. Dá em casa a empresa que faz os móveis modulados. Então, podem perceber que existem as madeiras, tanto o black, que são as prateleiras negras, utilizando as portas em alumínio, perfis de alumínio com vidro, para dar uma leveza no ambiente. Os móveis modulados, eles têm uma característica bem interessante. Eles são totalmente editados. Então, você pode perceber que existem formas na bancada e também no painel onde estão os quadros. Então, eles já vêm já prontos de fábrica. Utilizamos também os móveis soltos, dá em casa, como o sofá, as cadeiras, poltronas, mesas laterais e de apoio. Os adornos da Millennium Móveis, no qual fecha o ambiente, tornando-o mais bonito. A gente também colocou um painel de demolição. É o aperoba rosa. Ele é totalmente esculpido, com os nomes do café. E, como vocês podem ver, o teto foge completamente do tradicional, da linha reta. Então, a gente procurou fazer em 3D, totalmente em gesso acartonado, com a estrutura de metal, feita pela construtora IS Steel Frame. Assim como toda a reforma do ambiente, que inclui as instalações elétricas, a colocação do piso, a pintura e a colocação das luminárias. Foi feita toda pela Steel Frame. Espero que vocês tenham amado o living do café e aproveito para agradecer aos parceiros do nosso espaço aqui na Casa Cor, que é a Mármore Limitada, o Milênio Móveis e Objetos, e é a Steel Frame e é em casa, móveis e projetos. E aproveito também para convidar a todos para vir aqui à Casa Cor até o dia 20 de outubro e que vocês vão amar nosso espaço. E aproveito também para agradecer a todos vocês. Madeira, Mármore, texturas em perfeita combinação. Socorro e Paula estão de parabéns. Assim como os parceiros do ambiente, né? Certeza. Um dos eventos mais aguardados da Casa Cor foi o lançamento do Anuário, edição 2019. A publicação contou com fotografias registradas pelas lentes do jornalista Alberto Medeiros. O Casa Design não poderia perder a cobertura. Confira agora. Expectativa. Expectativa. Essa é a palavra que melhor define o lançamento do Anuário Casa Cor 2019, que reúne imagens dos 31 ambientes da mostra. Todos aguardavam ansiosos não só pelas fotografias de Alberto Medeiros, mas também para conhecerem a tão esperada capa, que de certa forma já pode ser considerada uma espécie de premiação antecipada para os profissionais. O franqueado César Revoredo explicou que as fotografias renderam várias possibilidades de capa. Foram enviadas sete opções para que a escolha final fosse feita pela matriz em São Paulo. Para a surpresa de todos, nesse ano foram selecionadas duas opções. Isso mesmo. Foram impressas duas versões de capa. Uma com o ambiente Teto de Afeto, assinado pela arquiteta Marília Bezerra. E outra com o ambiente Loft da Influência, de autoria da Trena Arquitetura. Elas não escondem a emoção desse momento. Deu um nervãozinho no estômago. Realmente, eu acho, pela euforia, pelo trabalho que a gente tem aqui, a gente nunca espera que seja a gente. Sempre espera que sejam os colegas profissionais, né? Mas a gente sempre deixa para... Não, mas eu acho que vai ser outro. Mas, pô, mega surpresa para mim. Espero que vocês gostem. E a surpresa maior foi dividir esse pódio com essa linda Marília. Pois é, né, Marília? É um coroamento, né? De um trabalho realizado, não só dessa edição, de outras que você já participa, mas essa edição foi especial, né? Com certeza. Essa edição tem sido especial, acho que, desde o começo. É uma fase de muita luta que a gente passa, né? Toda a prospecção do projeto, até a finalização, não é fácil. Com todas as atividades que a gente tem paralelas. Mas, enfim, estamos todos muito felizes. A Casa Coé é sucesso. Está linda a edição. Eu sinto uma energia diferente nessa edição. Eu acho que, por tantas dificuldades, pela fase que estamos passando e a gente ter conseguido um resultado tão bom, eu acho que todos os profissionais estão muito felizes. E, realmente, estamos todos de parabéns. E a capa também te deixa muito feliz, né? Com minha amiga aqui. Nós estamos dividindo essa premiação e espero que todos, em Natal, aproveitem a oportunidade de conhecer a Casa Coé. Porque a gente faz com muito amor. Depois do anúncio das capas, cada profissional presente recebeu um kit com exemplares do anuário. Conferiram de perto o resultado de seus trabalhos, com fotografias que vão ficar para a eternidade. Quando eu abri o anuário, as fotos de Alberto me encantaram. É um trabalho realmente artístico, né? Que as fotos, elas têm o poder de valorizar o ambiente ainda mais, né? Quando a gente vê um registro, você vê assim, você vê a foto, eu estou realmente dentro do ambiente, eu estou conseguindo captar essa emoção. Ai, a gente estava até conversando ali nos bastidores, que, de fato, ele arrasou, né? Todas as fotos. Eu fiquei impressionada como ele conseguiu pegar todos os ângulos. Ele pega o contexto geral de tudo e os efeitos, na verdade, com a iluminação. Toda a iluminação natural e a iluminação que a gente colocou com a iluminação indireta em todos os ambientes ficaram perfeitos. Valorizando detalhes. Valorizando detalhes, peças, telas, cadeiras de design, tudo ele conseguiu passar através da fotografia. O registro da Casa da Cor, com a sensibilidade de Alberto, eu busco muito fazer uma retrospectiva do que é Alberto para os nossos projetos. É fundamental. Às vezes, ele é a peça-chave para a nossa produção. Pensando assim, não, esse olhar aqui é a cara de Alberto. Precisamos fazer aqui esse ângulo para ele fotografar tudo hoje em dia, como muito Pedro Ariel Santana, na entrevista dele recentemente, para uma palestra para os arquitetos, mostrou. O olhar do fotógrafo, ele é essencial para os projetos e para a publicação de revistas, errores. Eu fiquei encantada. Eu até parabenizei pelo belo trabalho, né? Porque eu acho que não só basta fazer um trabalho legal no paisagismo, se também não tiver um olho para captar isso, né? Então, ele fez um belo trabalho. Eu estou encantada com as fotos dele. Trabalhar com o Alberto é uma parceria extremamente agradável e produtiva. Eu acho que o nosso trabalho, sem estar atrelado a um bom fotógrafo, ele não é nada. Porque senão a gente não consegue expor o que a gente cria. Então, um bom fotógrafo é metade do caminho para a gente expor a nossa criatividade, os nossos pensamentos e os nossos projetos. A Casa Cor é o maior evento de arquitetura, decoração e paisagismo das Américas. No Rio Grande do Norte, chega a sua quinta edição, sendo quatro delas com fotografias de Alberto Medeiros, numa parceria que vem desde 2014. A cada ano, o anuário surpreende, fruto do trabalho de uma equipe em sintonia. Isso, na verdade, é um trabalho extremamente árduo, né? Porque nós ficamos ali num tempo muito curto, o deadline é muito curto e acaba que a gente tem que fazer tudo de uma forma primorosa, né? Mais rápida. E essa escolha das fotos, o Alberto já passa pra gente isso mastigado, ele já passa isso selecionado. Mas aí a gente tem que fazer ainda uma outra seleção, porque do que ele passa a gente tem que escolher o que vai realmente entrar dentro do anuário. E isso é uma coisa bem trabalhosa, são 31 ambientes, né? Cada um, cerca de cinco páginas, cada ambiente. E isso é extremamente trabalhoso, mas extremamente gratificante. Quando você vê o profissional recebendo o anuário, né? Quando você vê as pessoas adquirindo o produto e tendo a satisfação de ver o que eles presenciaram em logo, né? E o anuário, na realidade, ele é o documento mais importante de Casa Corpo, porque a amostra que dura 45 dias, apesar dos inúmeros registros, mas é ali no anuário onde tudo é colocado da forma mais técnica possível. Então, esse é o momento esperado por todos, não só pelo profissional, mas pelos fornecedores, por nós da casa, né? A própria organização, a própria franquia, aguarda isso com bastante ansiedade, bastante cuidado. E eu acho que conseguimos fazer um trabalho espetacular. É, e o fotógrafo Alberto Medeiros já está com o Casa Corpo desde 2014, né? Como é essa experiência? Trabalhar com o Alberto? Eu já falei com alguns arquitetos aqui, eles já falaram como é essa parceria. Agora, querido, peraí, deixa eu só abrir aqui um parênteses. A fotografia, ela é simplesmente o mais impressionante, o mais importante, é o mais convincente, é o que a gente tem de mais importante dentro do anuário. A informação, claro, que a gente passa como conteúdo é bacana, mas é a imagem que fala por mil palavras, que realiza realmente o trabalho todo. Então, o Alberto está de parabéns. Tem que ter paciência comigo, porque eu sou extremamente exigente e ele também é muito cuidadoso. Ou seja, a gente tem aí uma parceria bacana, que se realiza mais uma vez e a gente só tem a agradecer. Alberto Medeiros, fotógrafo do anuário da Casa Corpo do Norte, 2019, mas vem desde 2014, né? Da segunda edição pra cá. E aí, como é que é essa correria toda pra chegar nesse resultado que está todo mundo elogiando? Bom, primeiro a gente fica muito feliz com o elogio das pessoas, assim, é fruto de todo um trabalho que é muito árduo. Quem vê a revista bonitinha, a revista pronta, não tem ideia do trabalho que a gente tem. Dos prazos que são muito... Quase impossíveis. É, assim, foram noites e noites, virando assim, virando noites fotografando os ambientes aqui na Casa Corpo. E depois, tratando as fotos pra poder entregar esse material pronto pra depois eles selecionarem as fotos da revista. Então, todo mundo ansioso, é um momento que existe essa expectativa pra saber quem é a capa. Esse ano tivemos essa novidade de duas capas. Foram duas capas, né? A tiragem foi dividida entre duas capas. Isso. E é uma surpresa, inclusive, pra mim, né? Eu que faço as fotos, mas só soube das capas aqui, na Casa Corpo, nesse evento de hoje. Estamos aqui em um dos ambientes que foi capa, né? O ambiente da Cecília e Flávia, da Treina Arquitetura. Então, é a realização de um trabalho, assim, né? Em nome de toda a equipe do Casa Design, parabenizamos Alberto Medeiros pelas fotografias. Um registro feito com muito carinho pra toda a eternidade. Bom, gente, infelizmente chegamos ao final desta edição do Casa Design. Lembramos que você pode assistir a esta, assim como todas as edições do nosso programa, pela internet, no www.programacasadesign.com.br. Também estamos no IGTV. Que tal seguir a gente? O nosso perfil é o arroba-programacasadesign. Acompanhe os nossos passos e fique por dentro do mercado de decoração da nossa cidade. Então, não tem desculpa. Você pode assistir a gente pelo YouTube, pelo IGTV ou pelo site. Opções de sobra pra você ficar aí, ó, ligadinho com a gente. É isso aí. Então, nós nos vemos de novo na próxima semana. Eu me despeço de todos vocês, desejando a semana iluminada. Tchau! 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 Nascimento de Castro, 1805 Lagoa Nova.